A posse da diretoria da Federação Catarinense de Basquetebol teve comemoração dupla. 28 anos de uma história muito bem construída. Desde a sua criação em 1995, data da primeira Assembleia Geral, a FCB conquistou o posto de instituição esportiva mais atuante junto à CBB. Para a CBB fica fácil ter uma parceria dessa, porque não tenho dúvida e nem poupo elogios em dizer que eu acho que é a federação mais organizada do basquetebol nacional, a federação com uma visão de gestão mais atual, mais profissional possível, que faz do Estado de Santa Catarina essa potência dentro do basquetebol nacional. Agora, o presidente Fábio Deschamps e o vice Sérgio Luiz Carneiro terão mais quatro anos de muito trabalho nas quadras e no social. Agora é o momento de comemorar, mas a gente sabe que a responsabilidade aumentou muito e a gente não vai parar. Temos muitos projetos já iniciando, já caminhando, e que bom que a gente pode dar continuidade a eles. Então isso é uma junção de esforços para fazer o basquete acontecer e para fazer o social cada vez melhor. Serão quatro anos de muito trabalho. Grande responsabilidade, grande honra, transformando vidas, fazendo a diferença na vida das pessoas, sendo referência nacional no basquete, estreitando o laço com a CBB, formando agora através do IBB novos treinadores, novos preparadores físicos e vamos para mais quatro anos, na graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto